A gente vai mostrar pra você agora mais uma vez, nós mostramos ontem no Jornal do Piauí numa reportagem da Solange Souza e é um caso muito triste e chocante. Uma menina de 14 anos está vivendo uma situação também muito preocupante. Ela cuida sozinha da mãe que está acamada, internada no hospital da Zona Norte. Ela só consegue se alimentar com a ajuda de vizinhos. Mesmo com a mãe internada, a jovem se recusa a sair de perto dela e pede ajuda. A denúncia foi feita por esta dona de casa que há quase 3 meses descobriu a história de uma menor de idade que sozinha cuida da própria mãe, vítima de esclerose múltipla. A mãe tem esclerose múltipla, o pai teve um AVC, também é cadeirante, acamado e a menina é adotada. E durante um certo tempo a menina ficou cuidando do pai e da mãe. Isso o relato da menina falando pra gente. E aí ela falou pra tia dela que não aguentava mais cuidar dos dois, parou de estudar, parou de viver. A menina viveria sozinha nesta pequena casa no bairro Aeroporto e receberia a ajuda dos vizinhos para se alimentar. Muita sujeira, a menina muito suja, sem nada pra comer, o colchão da mãe encharcado, a mãe nua na cama, o colchão encharcado de xixi, um plástico embaixo com uma bolha cheia de xixi. A gente em seguida já jogou o colchão no lixo, a gente foi lá na casa da irmã, pegou um colchão novo, levou pra ela. A menina dormia na cadeira do lado da cama da mãe. Só foi possível conhecer os detalhes dessa história por causa do trabalho voluntário dos fiéis de uma igreja evangélica. Eles por acaso visitaram a casa da família no bairro Aeroporto, encontraram a mãe da menina muito doente, há quase três anos acamada, e a responsável por todo o funcionamento da casa seria a menor, de apenas 14 anos de idade. A menina mal sai de casa, só se alimenta com a ajuda dos vizinhos e parou de estudar há quase quatro anos. Agora, há 19 dias, a menina está junto com a mãe aqui no hospital do bairro Buenos Aires. A idosa está muito doente e a menina se recusa a sair do lado da mãe. Encontramos a menina no hospital. Apesar de ser menor de idade, está acompanhando a mãe. A menina contou detalhes do drama que enfrenta há quase um ano. Você cuida da sua mãe sozinha? Sozinha. Dia e noite? Dia e noite. Ah, me sinto assim, cansada assim, não aguento mais assim. O amor da menina pela mãe é algo lindo de se ver. Ela disse que se for obrigada a deixar a mãe sozinha no hospital, vai ficar na portaria até ela receber alta. A mulher disse que ia me tirar daí, eu falei assim, não vou sair, nem que eu fique na porta do hospital. Ela pegou e falou assim, não, mas eu vou tirar. Ela falou assim, não, nem que eu me sente bem na porta. De noite eu fico lá na porta. Beijo com ela. É uma história de amor, doação e sofrimento. A menina precisa de alimentação, roupas e cuidados. E a mãe, de um tratamento especial. Minha mãe, como ela precisa de fralda, a gente precisa de roupa, alimento. Aí eu queria que como estava perto dos móveis também, como está perto do Natal, queria que se tocasse o coração um pouco, pensasse um pouco. Porque tem pessoas que não precisam, mas tem aquelas que precisam muito. Veja só a situação dessa menina e agora nós conseguimos já ontem à noite com os vizinhos que também tiveram acesso e foi quem tiraram essa adolescente e essa senhora dessa situação até levar a senhora para o hospital para começar a receber os cuidados, já que ela tem esclerose múltipla, já não está enxergando, já conversa com dificuldade. Olha só as fotos que nós conseguimos da casa onde as duas moram. Essa casa no bairro aeroporto que você viu do lado de fora na reportagem da Solange. Veja só por dentro as condições degradantes, realmente não tem quase nada na casa, muita sujeira, móveis antigos, tudo muito jogado. Eles provavelmente não tinham condições econômicas de manter o mínimo de padrão de sobrevivência e viviam da ajuda também de vizinhos que, tocados por essa situação, vizinhos de uma igreja evangélica próxima à casa, que acabaram levando essa senhora para o hospital. Mas esse caso já está sendo acompanhado também. Ontem, quando a gente mostrou essa reportagem, a gente ficava pensando e muita gente se questionou mesmo, mas o poder público não vai fazer nada, a prefeitura está acompanhando isso, está sim. Uma equipe do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que é o CREAS, lá da Zona Norte, está acompanhando essa família há pelo menos um mês. Eu estou recebendo aqui a Laila Lemos, ela é psicóloga do CREAS Norte e ela já está acompanhando essa família, como eu dizia, há pelo menos 30 dias, desde que eles tomaram conhecimento do caso. É um caso que tem complicações ainda maiores, porque o pai da menina sofreu um AVC, como a Solange disse na reportagem, está se recuperando com a irmã, que já cuida da mãe, que é doente. Então, quem cuidaria dessa adolescente e quem cuidaria dessa senhora? Laila, bom dia. Bom dia. Então, vocês já estão acompanhando esse caso há um mês, o que pode, o que já está sendo feito por essas duas pessoas? Então, a gente fez a visita domiciliar, quando a gente recebeu a denúncia pelo Conselho Tutelar e foi verificada realmente essa situação, mas a gente começou a fazer uma investigação social, investigando quais seriam esses familiares que poderiam acolher e se responsabilizar pelas duas, porque, na verdade, é uma idosa doente e uma adolescente de 14 anos que está se responsabilizando pelos cuidados da casa. São duas pessoas incapazes. Incapazes, né? Incapazes, exatamente. E aí, a adolescente se recusa a sair do hospital pelo amor que tem pela mãe, quer ficar próxima, quer ajudar, mas ela precisa ser retirada dessa situação, né, Laila? Sim, na situação do hospital, ontem eu fiz a visita no hospital, conversei com o serviço social responsável, né, do hospital, e, assim, é uma situação que não é o ideal, mas é aceitável, né, ela é o único laço afetivo e mais próximo da mãe, ela se recusa a sair e a mãe também é muito apegada a ela. E é a única cuidadora, né, então os familiares dessa idosa moram em São Paulo, também sofrem da mesma doença, então ela não teria nenhum familiar próximo aqui que se responsabilize por ela. A gente está tentando acionar a família do pai da adolescente, né, que é o esposo da senhora, tentando se aproximar e ver se eles podem, né, se responsabilizar também por ela. Ela já é aposentada, ela tem, né, aposentada pela prefeitura, então ela tem... Tem uma renda. Tem uma renda, exato. Então seria alguém que se responsabilizasse por essa renda, gerenciasse de uma melhor forma, né, e que pudesse trazer melhores condições. Essa senhora de 62 anos, a mãe da adolescente, está lúcida, ela tem consciência, apesar de ter essas dificuldades da doença, ela tem consciência de tudo isso que está acontecendo. Sim, 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 é lúcida. E, assim, uma das dificuldades seria, ela é muito apegada ao dinheiro, a gente ainda está investigando como é que ela gerencia esse dinheiro, né, e muito apegada à filha também. Ela não... A tia já tentou se responsabilizar pela sobrinha, né, a irmã do pai da adolescente, mas ela não aceitou. Então a gente nem pensa numa situação de acolhimento. No primeiro momento foi pensado que separar as duas, uma ir para um abrigo de idoso, outra para... né, a gente não pensou nessa situação. É, porque realmente o laço afetivo a gente percebe pelo depoimento da adolescente que é muito grande. E vê que tem família que pode se responsabilizar. E aí já ontem, com essa exibição da reportagem, elas começaram a receber muitas doações, lá mesmo no hospital, na igreja adventista, que a gente quer até já separar o número aí da Tatiana, que foi a senhora que ligou aqui para a TV Cidade Verde, também está começando a receber doações. E o que a gente gostaria nesse momento é que alguém, ou a prefeitura, ou os vizinhos, as pessoas que estão mais próximas e possam ajudar, também pudesse dar um jeito na casa. Está aí o telefone no vídeo, olha só, da Tatiana, que foi a moça que ligou para cá e que está se oferecendo também para arrecadar donativos para essas famílias. Então, por enquanto, a situação é essa. A menina permanece no hospital até que se defina quem vai ficar com ela e também quem vai cuidar da idosa. Sim, até a idosa receber alta. A previsão para isso? Não, ainda não. Ela já está há 17 dias, desde o dia 3 de dezembro. A situação era grave, eu conversei, era grave, está se estabilizando, agora ela já está se alimentando normalmente, mas não tem previsão de alta. E aí, quando ela retornar para casa, a gente vai verificar essa situação. Tá, e a gente fica mais tranquilo de saber que a prefeitura está acompanhando isso. a Laila Lemos, que é psicóloga do CREAS Norte, que está pessoalmente cuidando desse caso. Boa sorte e nos conte as novidades da evolução, tá bom? Obrigada. Bom dia. Bom dia.